Rebate Gregori duas vezes, agora ele estufa o peito, bota no chão, Elber, Moisés pela esquerda, cruzamento, rasteiro, olha o gol! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! É de Arthur, cruzamento do Moisés, o Gilberto até teve a chance, mas falhou ali no complemento, mas pelo Arthur ela não passa não! Ele estufa as redes do Gatito Fernandes para abrir o placar para o Bahia, aos 23 minutos, primeiro tempo, com chugo e tudo Arthur! Arthur abre o placar na Arena Fontenova, quarto dele no campeonato, com direito àquela cambalhota bonita do Arthur! 1 a 0 o Bahia em cima do Botafogo, estava merecendo Gustavo? Estava merecendo né? Lene Conceição no Jardim Giraçóis, em 7 de abril lá em Feira de Santana, turma boa, o Miúdo, Pedro, o Bira, olha o Bahia com Arthur, entrou na área, o cruzamento, olha o gol! Tá na rede! Gol! E é tricolor! É do Bahia! Elber! Elber praticamente embaixo da trave, depois de uma ótima trama pelo setor direito, olha o Arthur, ele é liso, ele escapa e dá de bandeja, diz, toma Elber, vai lá, faz! O Arthur é demais também, é rápido, ninguém consegue parar o Arthur, é muito difícil, Elber faz o segundo do Bahia! Aos 18 minutos do segundo tempo, dá uma acalmada no torcedor do Bahia, Elber, 2 a 0 em cima do Botafogo, eu falava né Gustavo, é um gol pra acalmada, a gente vê que o Bahia tá imprensando o Botafogo, mandando, tinha que sair logo! Exatamente, e conseguiu justamente furar a defesa na jogada individual do Arthur, o torcedor do Bahia tá tendo grande privilégio em ver o Arthur vestindo a camisa do seu clube.